5 maneiras de não ter que pagar o agiota 1 Nossa, mas isso que você tá pedindo é muita grana Não se preocupa, vai ser pago direitinho à vista, junto com os juros, até a semana que vem Uma hora depois Vou vazar desse país com a grana desse otário Então era pra isso que tu queria grana, Carlos Pra tirar umas férias Isso E pra onde tu vai? Pro... pro... pro Peru Isso, pro Peru Nossa, que coincidência Eu vou pra lá também Nossa, que ótimo 2 Deixa eu ver se eu entendi Você pegou 30 mil do Claudio e quer que eu mate ele por 15 mil pra você ficar com a metade da grana? Sim Você é engraçado Ué, eu tô falando sério Você acha que eu vou matar o meu melhor cliente? 15 mil é o que eu faço na semana matando gente que quer passar perna no Claudio E você acreditou nisso? Era brincadeira Eu vou pagar os 30 mil com 97% de juros ao dia 3 Pedro, você está há dois dias atrasado Ah, olá Paulo E aí, como você vai me pagar? Tô um passo à sua frente, Paulo Eu chamei a polícia A jotagem é crime Seria uma pena Se eu não fosse policial E olha só Parece que um homem roubou 7 mil reais de um pobre e humilde policial 4 E aí, patrão Vai conseguir emprestar os 10 mil? Tu não tinha pego emprestado de outra jota ontem? Ou você acha que eu não tenho ouvidos pela cidade? Mas eu tô pegando os 10 mil justamente pra pagar os 5 que eu devo pro Thomas É, bonitão E vai arrumar a minha grana como? Como você pode ver, você está aqui na base E eu estou aqui no topo O dinheiro que eu retirar de cada jota vai circular aqui dentro Fazendo com que todos, incluindo você, ganhem Isso aí é um esquema de pirâmide Esquema de pirâmide? Isso aqui é investimento, é tipo criptomoeda NFT 5 E aí, vai me pagar como, hein? E se eu te fizesse uns favores? Ah, ah, nossa, Mauro Essa é a melhor engraxada de sapato que eu já vi Olá, internet! Muito obrigado pela sua sugestão Invisível não é visível Se você tem uma sugestão, coloca aqui nos comentários Vai que pode ser um próximo vídeo do 5 Alguma Coisa E segue a gente no Instagram Arroba 5 Alguma Coisa Ah, se eu soubesse que esse é desgraçado Tinha tantos sapatos, eu tinha pagado a dívida com um boquete mesmo Ai, ai